De volta ao nosso Sala News, conversando hoje com a nutricionista belíssima Flávia Palombini. Eu não enjoo dizer que ela é bela, porque ela é bela mesmo. Olha que mulher bonita, né? Eu acho que é uma das mulheres mais bonitas aqui de Vitória. Eu tenho o prazer de tê-la como amiga de longa data, há muito tempo. E é também esposa do nosso querido Lamberto Palombini, mãe de dois? Gêmeos, né, Maria Laura? Ah, que bacana. Flávia, vamos lá. Para manter o corpão, para comer bem, para estar bem, né? Não só esteticamente falando, mas estar bem também interiormente. Você que é nutricionista, que tem uma longa história também nessa área. O primeiro passo é sair, ah, hoje eu não vou comer nada, hoje eu não vou tomar café, hoje eu não vou almoçar. Essas coisas não funcionam, né? Imagina que o primeiro passo seja procurar um profissional. Exatamente. E se eu te procurasse hoje, por exemplo, na segunda-feira, um dia que todo mundo resolve procurar. E falo, Flávia, preciso emagrecer, preciso ficar bem. Qual seria o seu conselho? Primeiro passo, identificar o que está te causando mal. O que está te engordando. Exatamente. Porque o que a orto-molecular faz? A orto-molecular é alimento certo para dentro da sua célula. Então ela faz você ter um reequilíbrio, tanto de vitaminas quanto de minerais. Porque o desequilíbrio pode causar a gordura ou a obesidade, não é isso? Então depois que você detecta, pelo exame de sangue comum, as vitaminas e sais minerais que estão em falta ou sobrando no seu organismo, a gente vai começar um plano de ação. Dentro desse primeiro momento, eu preciso o quê? Limpar o seu corpo. A nossa alimentação, ela está muito contaminada com pesticidas, conservantes, corantes. Sódio em excesso. Sódio em excesso. Pessoal na academia, infelizmente, todo tomando uma quantidade imensa de suplemento. Ah, estou tomando proteína. Cheio de sódio. Então as pessoas esquecem de olhar a qualidade do que estão colocando dentro do corpo. Estão ingerindo hormônios. Os hormônios, a nossa célula, a camada estrutural dela, ela é lipoproteica. E a gordura tem afinidade por medicações, por pesticidas, por esses compostos citados. Então quando você começa a detoxificar, você vai começar a tirar o que você está guardado nessa camada externa da célula, jogar para a sua corrente sanguínea e excretar em forma de fezes, de lágrima, de suor. Urina. Urina, né? E quando você consegue essa primeira etapa de detoxificação, que dura mais ou menos uns 30 dias, aí o seu metabolismo vai acelerar e você vai conseguir o processo de emagrecimento de forma mais eficaz e duradoura. E esse detox, ele é feito com certos medicamentos ou coisas naturais? Com coisas naturais. Água, muita água? Muita água, aleovera, lactobacilos, vitaminas, sais minerais, mas dentro do que o paciente precisa. O que? Eu não tenho como olhar para você... E já passar um... E já ver que você está com uma deficiência de mineral. Porque os sintomas das deficiências se confundem de um mineral para o outro. Então, eu preciso ter a certeza do que está faltando para você. E a primeira coisa dentro desses detox, o que eu vou trabalhar? Ser um intestino. Eu costumo dizer que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Ah, o meu acho que é o primeiro. Ele anda pensando demais. Não, primeiro não, primeiro é o outro. Não quero nem falar o que é aqui. Puxa vida! Mas tem alguém pensando mais que a cabeça aqui no meu corpo ultimamente. Flávia, desculpa, voltando para um plano rápido. Não. Continua. O nosso intestino, ele precisa estar preservado com boas vilosidades, boas bactérias. Vilosidade? Vilosidade. Vilosidade é a camada do intestino que absorve vitaminas e sais minerais. Se a pessoa tem um intestino que não funciona. Tem pessoas que chegam no consultório e evacuam de três a quatro dias. Ficam uma semana sem evacuar. Com certeza ela não vai ter formação de melatonina, de serotonina, que são hormônios que são formados no intestino. Aí a pessoa, olha a sequência, a pessoa não produz melatonina, melatonina é percussora do hormônio de crescimento, não produz hormônio de crescimento, aumenta a quantidade de massa gorda e diminui a quantidade de massa magra. Então é bem delicado esse processo. Você trabalha com o orto molecular. Então pelo que eu entendi é o seu ramo de atuação. Agora a orto molecular é uma opção ou existem outros também tratamentos para poder fazer um detox ou ficar bacana? Então, a orto molecular, ela é sempre a primeira opção. Eu sou apaixonada e eu não acredito em outro tratamento de emagrecimento que não seja a orto molecular. Dentro da orto molecular, eu estou trazendo agora para a Vitória um exame mais delicado, para deixar ainda mais minucioso esse trabalho com o paciente. Peraí, eu quero que você fale para a gente sobre isso no próximo bloco. Eu já fiz uma pré-produção aqui, já descobri o que é. Estamos falando, por exemplo, de DNA, Flávia? Sim. É? DNA? Ui, então o negócio está ficando quente. Ou seja, eu posso fazer um raio X mesmo, dentro do que o meu corpo permite ou não e até o que pode ter probabilidade de. É isso? Isso. No próximo bloco, então, eu vou saber se eu posso emagrecer até conhecer mais o meu DNA. Claro que estamos falando aqui de coisas além de emagrecer. A gente está com esse sério vício de só falar emagrecer, emagrecer, emagrecer. Gimenez, eu lembro de você tanto quando eu falo sobre emagrecimento. A Gimenez sempre fala, sabe o quê? Ninguém está tão magro que não possa perder 3 quilos. Concordo com ela. Concordo com ela? Coisa de Luciana Gimenez. Daqui a pouco eu volto conversando com Flávia Palombini, tá bom? Um minutinho só. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto